Olha lá, tá chegando, hein, Brasil? Olha a boa da diretoria. É impressionante como o futebol mexe com a gente, né, não? Eu lembro exatamente onde eu tava em 2010. Ah, em 2006 também, prefiro nem lembrar. Não, mas em compensação eu lembro exatamente onde eu tava em 2002. De 94, que coisa linda. Ah, eu também, eu lembro de tudo. Vocês estavam sempre aqui? Aí é mole, hein? Afogado, hein, caramujo. Desse jeito tu não vai assistir agora em 2014, não. Cacaré, caramujo é você. Código de Ética da Diretoria, capítulo 6. Não se mexa em time que tá ganhando. Se for dirigir, não beba.